Olha, quero comunicar a toda a população de Angra do Geis, você que é turista, que nos visita aqui em Angra do Geis, que nesse momento a CCR vai atender o pedido da Prefeitura e vai parar o SIGPAR. Quinta-feira retira todas as máquinas da pista e só volta a trabalhar na outra quinta-feira. A gente sabe da importância da recuperação da estrada, o serviço está sendo bem feito, mas nesse momento é importante que o caminho seja livre para que o turista possa acessar a cidade, para que o morador possa se movimentar em torno da Rio Santos, porque o turismo e a economia da cidade precisam desse momento da estrada livre. Agradecer a CCR, a presidente Carla, pela compreensão e na quinta-feira volta com toda a força para a recuperação e melhoria da Rio Santos. Valeu? Muito obrigado. Bom carnaval para todos vocês.